É evidente que fico surpreso quando da bancada do Partido Socialista querem fazer crer que na região é que os professores são maltratados, que na região é que não são atendidas as legítimas reivindicações dos docentes. Ora, quando o que nós vemos que isso não é a verdade, são os colegas de Portugal continental que apontam exatamente a região como um exemplo a seguir. E eu gostaria de pôr aqui a nu algumas práticas políticas que têm sido levadas a cá pelo Governo da República e pelo Governo Regional. Em matéria de recuperação do tempo de serviço, é claro uma coisa. Na região autónoma da Madeira, os professores recuperaram 9 anos, 4 meses e 2 dias. Isto é, a totalidade do tempo de serviço congelado. Em Portugal continental, recuperaram apenas 2 anos, 9 meses e 18 dias. Significa isto, senhoras e senhores deputados, que em Portugal continental, os docentes recuperaram menos de 1 quarto do tempo de serviço congelado. Mas, volto outra vez a confrontar as políticas do Governo da República Socialista com as políticas aqui implementadas na região, nomeadamente no acesso ao 5º e 7º escalões. Em Portugal continental, é uma diferença abismal com aquilo que se tem passado na região. Na região, enquanto tem vindo a durar a recuperação deste tempo de serviço, não têm sido estabelecidas quaisquer cotas de acesso ao 5º e 7º escalão. Enquanto em Portugal continental tem acontecido 50% de cotas, só 50% dos professores que reúnem requisitos para subir ao 5º escalão, se há 50%, metade é que tem vaga, e ao 7º escalão são apenas 33%. Senhor deputado, significa que ao 7º escalão, os docentes reúnem os requisitos de avaliação e de tempo de serviço, apenas 1 terço consegue aceder ao 7º escalão. Sabe o que é que significa isto? O facto de não haver cotas de acesso ao 5º e 7º escalão e, simultaneamente, os nossos professores e educadores terem recuperado todo o tempo de serviço, significa que os professores e os educadores da região ganham em média, ganham em média mais que os seus congênitos de Portugal continental, porque têm vindo a progredir na carreira de forma mais acelerada. Mas digo mais, volto outra vez a pôr em confronto a diferença do trato que é dado na República, governada pelo Partido Socialista e aqui na região. Enquanto que na República o desempenho de cargos não acontece objetivamente uma redução da componente letiva, porque as horas vai-se buscar a componente a dar à escola, aqui na região autónoma da Madeira o desempenho de cargos resulta numa redução da componente letiva. Isto significa que os professores lecionam menos horas na região autónoma da Madeira. Mas digo mais, mas digo mais, na redução da componente letiva por idade, que é uma medida estacional exatamente para combater e para atenuar os efeitos do envelhecimento da classe docente, enquanto na região autónoma da Madeira, quando os professores atingem terminada idade e tempo de serviço, têm uma redução da componente letiva, objetivamente na componente letiva, e essa redução passa para o trabalho individual do professor. Sabe o que é que acontece na República? Essa redução vai para o tempo a dar na escola. Significa que os professores mais velhos, são aqueles que têm mais componente a dar na escola, são esses sobre quem recai o desempenho de cargos. Mas ainda digo mais, ainda digo mais, mesmo a nível da precariedade, é na região autónoma da Madeira, onde a precariedade na classe docente é menor, atinge apenas 4% dos professores, enquanto que em Portugal Continental esse valor é de 6%. E digo isto, apesar da maldade e da rasteira que o Governo da República fez agora nesta vinculação extraordinária, em que reduziu a área de deslocação das zonas de quadro pedagógico, neste concurso, mas, para o próximo ano, os professores vão concorrer para os quadros de zona, é pensar que vão ficar mais por cima de casa, no próximo ano são obrigados a concorrer para todas as quadros de zona pedagógica, podendo ir para um professor do Norte e que ir para o Algarve. Estas maldades, estas rasteiras que os senhores do Partido Socialista fazem na República, e que nós não fazemos aqui na região. Mas digo mais, digo mais, sabem o que os senhores do Partido Socialista da República fizeram aos professores que fizeram greve, alguns dos professores, instauraram-lhes um procedimento disciplinário. Isto não se faz quando os senhores dizem que são defensores do direito à greve. Sim, alguns professores que fizeram greve em Portugal Continental têm procedimento disciplinário. É este o trato que os senhores dedicam realmente aos docentes em Portugal Continental, e aqui o que nós temos é uma classe muito mais satisfeita, e que, comparativamente com os congentes de Portugal Continental, manifestam diariamente essa insatisfação através de greves continuadas ao longo deste ano relativo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Walter Correia, do PSD. O Sr. Deputado Elisa Seixas é para um pedido de esclarecimento, intervenção. E o Sr. Deputado Ricardo Lula, para um pedido de esclarecimento. Então tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Lula. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Walter Correia. Gostei da sua intervenção inclusiva na defesa dos professores, fico satisfeito, mas é completamente ao lado do diploma que estamos a discutir. Nós estamos a falar em garantir aos professores materiais de trabalho. E a questão que eu queria lhe perguntar era o seguinte. Na escola existe o pessoal docente e o não docente. E o pessoal docente não é garantido o material para exercer as suas funções, para trabalhar. E eu queria saber se, aos outros trabalhadores, também é assim, se os assistentes operacionais que são encarregados da limpeza têm de levar as vassouras e os materiais de limpeza para a escola. Os que são responsáveis por confeccionar as refeições têm de levar as panelas e os utensílios de cozinha. Se os que são responsáveis pela jardinagem têm de levar o material para a jardinagem. Se os assistentes técnicos têm de levar os instrumentos de trabalho, os seus computadores, para desempenhar as suas funções. A questão que era importante saber é se isso está a acontecer também para com as outras classes que fazem parte da escola pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Lume, do PCP. E vai responder o Sr. Deputado Walter Correia, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por ser perfeitamente o incómodo do PCP na pessoa do Sr. Deputado Ricardo Lume. Porque a verdade é que este destrato, que este destrato que eu acabei de mencionar na intervenção interior, e a diferença de trato que é dado aos professores em Portugal Continental e na região, é que os senhores foram cúmplices desse destrato. Por isso, perceia perfeitamente o seu incómodo. Muito obrigado.